E aí pessoal, beleza? Quem fala é Gabriel de Droid, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu não tô muito bem não, mas é porque, né, dá pra perceber, né? Eu não fiz live hoje, não fiz, é assim, esse vai ser o primeiro vídeo que eu postar no dia, eu costumo postar 3, às vezes, do dia 3, 4, depende do meu humor também. Mas é, tipo, né, não tem nada a ver assim com o canal não, que eu não tô bem. É, meu padrinho, é, é padrinho, meu padrinho, parece que deu um problema lá, ele não mora aqui na cidade não, mas deu um problema, coração, quase morreu, teve que fazer cirurgia cardíaca de emergência lá, hoje. Eu não vejo ele faz tempo, meu padrinho, mas assim, tem contato, sim, com a mulher dele, né, que é minha tia, mas é, agora tá melhorando, tá na TI, mas tá melhorando, né, mas tá, é, sei lá, né, problema no coração, tem sempre que ter uma precaução a mais, mas acho que vai melhorar, sim, com certeza. E mais umas outras coisas, né. E antes de começar também o vídeo, eu gostaria de agradecer aí, 2100 inscritos, né, cheguei ontem a 2100, quando eu fiz o vídeo de agradecimento, mas vou agradecer agora, muito obrigado aí todo mundo, já tá 2107 já, né, peguei 100 inscritos em 6 dias, exatamente, 6 dias, se continuar assim, acho que até o final do ano eu devo estar com uns 10 mil, sei lá, até mais inscritos, vou ter que fazer as contas, eu vou saber, mas esse vídeo aqui é mais que eu quero fazer, foi uma ideia que eu tive ontem, né, no Darkness Rises, pra quem joga Darkness Rises, tá. Quem não joga também, se começar a jogar, tanto faz, beleza. Eu quero que vocês me enviem, quem joga, tá, só pra quem joga, quem não joga também, começar agora tá pegando, me enviem vídeos do personagem de vocês, mas não é vídeo dele jogando, tá, não é vídeo dele, é, tipo, como é que se diz, tinha que ter um jeito de esconder essas coisas, né, ver esse estranho aqui do lado, mas não tem como. Bom, o seguinte, uma ideia é fazer um desfile de modas, tá entendendo, quem tem personagem aí no Darkness Rises, ó, me enviar um vídeo rodando o personagem, assim, nessa tela aqui, entendeu, pra dar uma rodada, duas, três, ó lá, né, tipo assim, eu vou fazer, vou pegar os vídeos, vou fazer uma montagem, com música, tudo, e eu vou pôr no canal, eu vou pôr o nome dos personagens, né, lógico, do dono, né, do personagem, eu que me envia um vídeo com o nome do personagem, não, se bem que o nome já aparece ali no canto, né, e... quero também, é o nome da pessoa, né, no caso, né, também, do dono do personagem, eu vou pôr no vídeo, porque eu vou fazer as edições, tudo certinho, vou pôr, então, é esse o vídeo de hoje, viu, eu quero fazer isso amanhã, eu vou tentar fazer amanhã, bom, não sei, amanhã, se me mandarem hoje, então, me mandarem mais amanhã, um vídeo amanhã, pelo menos, eu quero uns 20 vídeos, porque eu sei que tem muita gente que joga isso aqui, esse jogo aqui, quero uns 20 vídeos, pelo menos, me fazer uma edição grande, né, então, é isso aí, nessa tela, faz a rodada, assim, ó, da rodada, assim, ó, personagem, tá, e manda pra mim, grava e manda pra mim, pelo WhatsApp lá, aí eu vou gravar, eu vou salvar no computador, separar a parte lá, eu vou escrever o nome do personagem, o nome do dono, tá, certinho, aí na edição eu vou pôr, falou, então é isso aí, muito obrigado, valeu, falou, fui, desculpem qualquer coisa.